Bom, boa tarde então a todos, hoje nós vamos começar a trabalhar com o capítulo 2, a mudança organizacional e a TI, e eu considero que esse é um dos capítulos talvez mais importantes do curso, se a gente pensar nesse curso de fundamento do sistema de informação como um curso que procura aproximar a área técnica do que acontece dentro de uma empresa, e principalmente considerando que a informática tem ao longo dos últimos anos sido um vetor, uma força de mudança muito grande dentro das empresas. Muitas das mudanças que acontecem dentro de uma organização hoje, acontecem em decorrência das possibilidades das novas tecnologias, estejamos nós aqui ainda falando dos sistemas empresariais mais tradicionais, ou falando inclusive das tecnologias que a gente carrega nos nossos bolsos, dos nossos teléfonos e celulares, que tem um impacto também enorme nas organizações à medida que as pessoas podem usar essa tecnologia para executar suas tarefas dentro das organizações. Eu ontem inclusive estava brincando lá com um leitorzinho desse código, código de barra, que você pode ter um celular, e fiquei pensando o quanto até para empresas pequenas que trabalham com algum grau de gestão de estoque e tudo mais, o quanto elas não podem hoje resolver praticamente toda a entrada e saída de dados por meio do próprio celular. Então tem muita coisa que a gente pode fazer desse jeito, mas sempre envolve mudança. E se envolve mudança organizacional, a gente tem que estar preparado não só para a mudança técnica que vai acontecer, mas também para como essa mudança técnica é assimilada pela empresa. Então esse capítulo 2 é um capítulo que traz uma série de modelos que procuram primeiro levar a gente a compreender de que forma que essa mudança acontece e quais são os fatores envolvidos nela. E depois, além disso, ainda permite que a gente, com alguns outros modelos, que a gente organize a forma como essa mudança vai ser preparada e implantada, de modo que a gente obtenha os resultados que a gente pretendia a partir da mudança. Então eu vou passar aqui para o nosso, lá para o slide do nosso livro, diretamente. Quero só me achar aqui. O primeiro modelinho, que eu acho que é importante a gente entender, é um dessa figura. O Scott Morton, quando lá na década de 80 ainda propôs esse modelo, ele estava tentando mostrar para a gente que a tecnologia é apenas um dos fatores dentro de um ambiente de mudança organizacional. Na realidade, ele fez esse modelinho com cinco caixinhas, a estratégia organizacional, a estrutura da organização, os processos de gerenciamento, os papéis individuais das pessoas envolvidas na mudança e, a última caixinha ali, a tecnologia, no nosso caso que é a tecnologia da informação. O que esses autores, o que esse autor propunha nesse trabalho lá da década de 80 ainda, é que mudanças em qualquer uma dessas caixinhas acarretavam mudanças em todas as demais caixinhas que fazem parte desse ambiente organizacional. Então, por exemplo, se você mexer na estrutura, você vai mexer nos processos. Se mexer nos papéis das pessoas, isso pode afetar a estrutura. Se mexer na estratégia e assim por diante. Qualquer mudança em uma caixinha vai levar a mudanças nas outras no sentido de se obter uma nova, um novo ponto de acomodação, um novo ponto de equilíbrio para as diversas forças organizacionais. E essas caixinhas, mudanças nessas caixinhas vão se justificar a princípio a partir de mudanças no ambiente externo. Quer dizer, alguma coisa aconteceu no mundo, tanto no ambiente socioeconômico externo, que envolve, inclusive, os concorrentes, envolve a situação econômica do mercado, se o mercado está em crescimento, se está em retração, se nós estamos em um momento de euforia, que está todo mundo desarmado e comprando, ou se estamos naquele momento de crise em que as pessoas estão preocupadas em economizar porque não sabem como vai ser o dia de amanhã. Tudo isso que faz parte do ambiente externo vai, de alguma forma, afetar a empresa e vai exigir que ela faça mudanças internas também. O ambiente externo de tecnologia é um fator importante que vai, de alguma forma, afetar a organização porque novas tecnologias podem sugerir que a forma como a empresa atua hoje não seja a mais adequada e que talvez existam novas formas mais propícias para ela fazer o produto dela ou talvez até para modificar o produto de modo que ele continue sendo atrativo bom mercado. Então, nesse ambiente aí em que a gente tem questões socioeconômicas e questões de tecnologia interferindo externamente, influenciando na empresa de fora para dentro, e nós temos essas cinco caixinhas dentro da organização aí, por qual dessas caixinhas vocês imaginam que normalmente começa a mudança? Oi? Papéis individuais? Alguém vota por relator aqui? Quem mais acha que é papéis individuais? Dois votos. Quem quer sugerir uma outra caixinha? Estratégia? Quem falou estratégia? Quem vota por relator? Segundo relator lá? Relator alternativo? Mas você tem três votos, está um pouquinho melhor. De uma forma correta ou de uma forma que acontece de verdade? Não. Bom, eu estou perguntando como que as coisas devem acontecer. Como que deve acontecer. Talvez a estratégia. Tem quatro votos para estratégia? Quem vota na estrutura? Nenhum voto? Um voto lá para a estrutura? Não tem uma gerência. Mas gerência eu não tenho, você está inventando caixinha aí. Ah, o processo de gerenciamento? Tá. Um voto lá? Vocês estão bem despertos aqui, né? Em termos de cada um está pensando uma coisa. O que mostra que talvez realmente não seja tão óbvio isso aqui, né? Em geral, eu diria, e para responder o colega aqui, por onde a gente deveria começar? A gente deveria começar pela estratégia. Porque a estratégia é o que vincula o que nós estamos fazendo internamente na organização com aquilo, com o meio externo. A estratégia procura capturar as oportunidades e as ameaças do ambiente externo e com base nesse entendimento dessas oportunidades e ameaças, avaliar o que precisa ser feito internamente na organização para que ela tenha o melhor resultado possível, né? Então, eu diria, a estratégia seria talvez a caixinha por onde as mudanças deveriam começar. Sempre começam pela estratégia? Às vezes não, né? Às vezes trocou lá o... Trocou o gerente do departamento. Bom, notem que muitas vezes o gerente do departamento foi trocado, justamente já em decorrência de uma estratégia que se pretende implementar. Mas vamos supor que não, tá? Trocou por outro... Enfim... Foi para o emprego que saiu, saiu da empresa, trocou. Aí, às vezes, surge lá o novo gerente que quer mostrar, quer dar a cara dele para o setor lá, né? E daí ele, às vezes, começa a querer mudar as coisas em função de mexer em outras caixinhas, em função de... Bom, vocês vejam que até na hora que eu digo assim, em função daquilo que ele acredita, o que ele acredita, de certa forma, é alguma demonstração de estratégia, né? Tem que ver se está alinhada com a estratégia da organização. Normalmente, a estratégia que deve vigorar dentro de uma organização é a estratégia organizacional. Então, não pode ser a estratégia do chefe de momento ali, porque cada chefe de momento pode ter... Deve compreender bem a estratégia da organização e, possivelmente, tem também a sua agenda pessoal, digamos assim, que está correndo em paralelo. Que, talvez, do ponto de vista organizacional e empresarial, não faça muito sentido, mas a gente sabe que tem, né? Muitas vezes até tem... O cara está querendo mostrar serviço ali, está querendo criar visibilidade no que ele faz, porque, de repente, dessa forma, ele pode já usar esse trabalho atual como um trampolim para um outro trabalho, enfim. Mas são as situações que eu diria assim, que fogem ao que deveria ser. A princípio, mudanças externas fazem com que a gente pense, opa, aquilo que a gente está fazendo não está bem alinhado com o que o mercado quer ou não está bem alinhado com o que as tecnologias disponíveis aí nos permitiriam fazer. Então, nós vamos ter que repensar, mexer no que a gente faz para continuar competitivo no mercado. E aí a gente está começando pela estratégia. A estratégia é justamente essa percepção de que você precisa mudar alguma coisa. A definição clássica de planejamento estratégico é você pensar agora o que precisa ser feito agora para que você tenha um bom resultado ou, pelo menos, melhores chances de um bom resultado lá na frente. Então, o pensamento estratégico é um pensamento que visa o longo prazo. Então, a gente deveria começar pela estratégia. E pense que, normalmente, quando alguém chega lá e diz assim, nós temos que mexer na estrutura, porque essa nossa estrutura é muito rígida. Note que você tem uma pergunta que você faz, rígida por quê? Daí a hora que a pessoa começa a te explicar, você cai na estratégia. Não é verdade? Rígida porque, atualmente, o cliente quer que a gente consiga entregar o produto mais rápido do que ele queria antes. Bom, então, eu vou ter que desenvolver uma estratégia que me permita entregar o produto mais rápido e essa estratégia, talvez, envolva eu ter uma estrutura menos rígida. Então, veja, eu queria começar pela estrutura, mas voltei para a estratégia. Faz sentido a gente, alguma vez, e, aliás, isso aqui acontece muito, de alunos meus dizerem assim, puxa, professor, mas eu acho que, muitas vezes, tudo começa pela tecnologia. Porque se tem uma nova tecnologia, eu posso, a partir dela, desenvolver uma nova estratégia. É verdade isso, mas notem que essa tecnologia que estão falando não é aquela que está na caixinha, não é a que aparece aqui na caixinha do tecnologia. Essa tecnologia que estão falando é a tecnologia que está disponível no meio externo. Tem alguma tecnologia nova e surgiu alguma coisa nova no mercado e vocês acreditam que se vocês, como departamento de tecnologia, se apropriarem disso, isso pode vir a ser uma vantagem competitiva, portanto, pode ser parte de uma estratégia. Então, notem que a nossa caixinha estratégia, desculpa, a nossa caixinha tecnologia aqui, ela está representando as tecnologias que a gente tem disponíveis internamente. E só uma mudança de estratégia é que vai permitir que eu mude de tecnologia. A nova estratégia pode ser baseada no fato que existem novas possibilidades tecnológicas e aí eu vou querer mexer na minha tecnologia internamente. Mas comecei de novo pela estratégia. Diga. No meio, por exemplo? Você quer sugerir isso aí lá para o Scott Morton? Sei lá, manda um e-mail para ele. O modelo é dele. A rigor, eu tenho a impressão que eu não tenho certeza se no modelo dele tecnologia não estava no meio. E eu puxei para o lado, justamente porque como nós estamos em um curso de tecnologia, eu não queria dar um destaque exagerado para a tecnologia. Eu não tenho certeza mais disso. Mas, enfim, poderia estar. Seria uma boa sugestão. Eu tenho a impressão que, como ele escreveu isso aí em 88, em 2018, 30 anos depois, ele talvez não esteja mais tão preocupado com isso. Deve estar curtindo a aposentadoria dele. Mas se você fosse um coautor dele na época, talvez ele levasse em consideração e colocasse. A gente tem que entender o seguinte, modelos são só uma... Quer dizer, modelos são um conjunto de caixinhas e bolinhas, como esse aí. Eu também sempre fiquei olhando o que ele queria dizer com essa elipse na vertical e essa outra na horizontal. Porque ele não botou tudo isso aí dando uma bola só. Nunca consegui entender. No texto dele não tem uma explicação clara disso. Ele achou que ficou bonito, eu acho. Mas o importante é, eu acho que o que esse modelo tem de útil para nós, é que a gente, com cinco caixinhas, a gente pode pensar assim, estamos querendo implantar uma nova estratégia. Aonde que isso aqui vai pegar? Aonde que isso vai mexer na nossa organização? Quem vai eventualmente se rebelar contra essa mudança? Quem vão ser os nossos aliados? Tudo isso a gente começa a perceber a partir daqui. Porque uma nova estratégia, por exemplo, que no nosso caso vai sempre ser uma estratégia baseada em mudanças tecnológicas, as nossas tecnologias, elas vão mexer com o ambiente em que as pessoas trabalham. Eu sempre digo, elas vão levar, vão empoderar alguns e vão tirar o poder de outros. Tem tecnologias que democratizam, por exemplo, o acesso à informação, tem tecnologias que centralizam o controle da informação. As que democratizam o acesso à informação provavelmente vão fazer com que muita gente seja a favor delas. mas haverá alguns poderosos que provavelmente vão ficar contra, porque eram os que detinham o controle. E as que centralizam provavelmente vão ter muita gente contra, mas talvez alguns a favor, e justamente aqueles poderosos, que são, em muitos casos, quem está financiando o sistema. Então, o importante é a gente saber que tem questões de relação de poder e tem todas aquelas questões que a gente está acostumado a discutir em qualquer mudança ligada. O pessoal fala muito como é que é? Quando as pessoas estarem acostumadas com a sua zona de conforto. E eu tenho certeza que já falei com vocês nas aulas anteriores, então vou ser repetitivo aqui, mas zona de conforto é o lugar onde eu gostaria de estar a minha vida inteira. Nós somos seres inteligentes que preferimos, e até por sermos inteligentes e não sermos masoquistas, nós preferimos a zona de conforto. Então, mesmo que se eu estou querendo tirar alguém da sua zona de conforto, uma das missões que eu tenho como o gestor dessa mudança é sinalizar com a próxima, com a zona de mais conforto. ou pelo menos, e acho que às vezes isso acontece, mas daí a gente tem que refletir se realmente faz sentido tentar, às vezes acontece, a gente tem que dizer assim, olha, nós vamos ter que todos migrar para uma zona de menos conforto, porque essa zona de conforto que nós tínhamos antes não é mais viável, pelo motivo que for. No caso de uma empresa, pode ser que antes você fosse a única empresa no mercado que dispunha de uma solução para um problema dos clientes e de repente começaram a aparecer uma série de outros concorrentes, isso acabou mexendo na relação de, não de custo, o teu custo continua sendo o mesmo, mas às vezes o valor percebido pelo cliente fica menor e aí você começa a ter problemas para oferecer aos seus funcionários talvez os mesmos benefícios que você oferecia antes. E eu não estou nem falando, esqueçam aqui, qualquer discussão de legislação, a legislação trabalhista, por exemplo, no Brasil, impede que você reduza salários. E não vamos discutir se isso é bom ou se é ruim, obviamente do ponto de vista do trabalhador, pelo menos da primeira vista parece ser uma segurança isso, mas a gente também pode pensar o seguinte, se ele não pode reduzir salários, ele pode demitir e obrigar o outro a trabalhar mais. Então, o que é melhor para a gente no fim das contas, o que seria melhor em uma organização? Todos nós compreendendo uma situação, todos aceitarmos e dizemos não, realmente o momento não é o mesmo que nós tínhamos antes, então é o momento de redução de salário, ou é melhor a gente dizer, não, vai correr aí uma lista de Schindler, não sei se vocês assistiram esse filme, mas enfim, alguns vão ser demitidos, ou muitos vão ser demitidos, e aqueles que ficarem vão continuar ganhando salário que eles já ganhavam, mas vão trabalhar duas vezes mais. eu não sei dizer para vocês qual é a melhor solução, eu sei dizer que hoje, com a nossa legislação, é impossível você reduzir salário, e me parece que logicamente isso, ao mesmo tempo que dá uma garantia que não vão baixar o teu salário, reduz um pouco a tua garantia de própria manutenção no emprego, me parece, por uma questão lógica. Bom, mas vamos, então a ideia desse modelo aqui, de novo, é só para a gente pensar na mudança como um todo, a gente tem uma tendência, e principalmente nós profissionais de áreas mais técnicas, nós temos uma tendência a olharmos para um processo de mudança como sendo aquele processo de mudança técnico, e a gente deixa de perceber o que está acontecendo ao redor, que não tem nada a ver com as características técnicas, mas que pode estar afetando a nossa capacidade de entregar aquele resultado técnico que a gente pretendia. Então as mudanças organizacionais nunca são apenas técnicas, aliás, em muitos casos, as reais dificuldades de implantar um processo de mudança com sucesso são outras do que a questão técnica em si. Bom, vamos lá. Indo adiante, deixa eu só tentar ver se aumenta a minha... o que eu faço aqui nesse negócio aqui, se eu consigo fazer... tudo bem, vamos deixar assim. indo adiante, a gente começa a falar de alguns modelinhos para compreender o processo de mudança organizacional, eu queria parar aqui primeiro nesse descongelar, mover e recongelar, o modelo de Levin-Shine, é um modelo que tem alguma coisa a ver com, para quem já estudou alguma coisa de gestão da qualidade, ouviu falar em melhoria contínua, curiosamente a melhoria contínua, que é a forma que os japoneses conseguiram alavancar a sua indústria e tornar a sua indústria tão competente lá nos anos... a partir dos anos 60, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, curiosamente esse modelo de melhoria contínua não envolve necessariamente uma melhoria contínua, ela não é contínua no sentido que ela está acontecendo o tempo todo. Os japoneses usam lá, por exemplo, eles têm lá o que eles chamam do ciclo PDCA, Plan, Do, Check and Act, planeje, execute, verifique se o que você fez funcionou e haja corretivamente, haja no sentido de melhorar o processo para que num segundo ciclo, e aí a melhoria acontece justamente quando você age corretivamente para fazer com que a próxima vez que você estiver fazendo seja melhor do que a atual. Então notem que o processo de melhoria contínua vai acontecendo aos solavancos, planeja, executa, verifica e age corretivamente. Esse outro modelinho que eu mostro para vocês aqui do Levin Shine, ele sugere o seguinte, mudanças organizacionais tendem a fazer com que as pessoas sintam que meio que perderam o chão, que tiraram o chão debaixo dos pés delas, em alguns casos. Elas chegam para trabalhar e de repente percebem que o que elas faziam até o dia anterior já não é mais daquele jeito, se acontecerem de uma forma muito abrupta. Então, o ideal em termos de aceitação e de capacidade de realização pelas pessoas é que a mudança seja gradual de modo que as pessoas possam ir percebendo e possam ir se ajustando ao processo, assim elas sentem menos. Mas isso também só pode acontecer se a gente não estiver absurdamente defasado do que o mercado espera. Quando a gente se percebe numa situação em que o mundo foi adiante e nós ficamos para trás e nós demoramos para notar isso, às vezes a mudança tem que ser mais radical. esse modelinho aqui do descongelar, mover e recongelar, ele ainda está procurando se apresentar como mais próximo do modelo japonês lá, do planejar, fazer, verificar e agir corretivamente, ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, se uma mudança é necessária, primeiro crie nas pessoas ou na organização a sensação de que isso é importante. Isso é o que ele chamou de descongelar e exige energia, você pegar um bloco de gelo e transformar em água. Aí você faz, depois de descongelar, depois que as pessoas perceberam que você sensibilizou as pessoas para aquela mudança, aí você faz a mudança que é necessária. Mas quando você atinge um novo patamar que você considera adequado, você recongela. O recongelar aqui significa ter tempo para que as pessoas se habituem com o novo e que o novo volte a ser para elas rotina antes de iniciar um próximo passo de mudança. Então notem que isso aqui, dentro daquela lógica de melhoria contínua, é uma melhoria aos degrauzinhos. Eu subo um degrau e paro para estabilizar. Subo mais um degrau e paro para estabilizar de novo. E assim vou de forma que quando eu percebo lá na frente eu subi uma escadaria inteira. de novo aqui esse modelo é mais ajustado para a gente ir fazendo a lição de casa o tempo todo. Eu vou implantando mudanças sem fazer isso de uma forma que as pessoas sintam que perderam o seu senso de onde estão e o que estão fazendo ali. em alguns vamos dizer, nos casos aqueles casos mais radicais em que você precisa fazer uma mudança muito acentuada talvez esse método aqui não seja o mais adequado. De qualquer forma se você chegar em algum momento a uma situação em que você precisa fazer uma mudança radical provavelmente isso aí indica que você dormiu no ponto antes. se você tivesse estado atento ao que estava acontecendo à volta aquelas sinalizações do ambiente externo questões socioeconômicas e questões de tecnologia do ambiente externo e fosse se ajustando a mudança do ambiente externo de uma forma gradual você provavelmente não precisaria implantar mudanças radicais internamente também. normalmente está sob controle das organizações ou algum controle das organizações mas também temos que lembrar que tem algumas dessas situações externas que acontecem da noite para o dia. Um decreto governamental que muda a legislação a respeito daquele produto que você produzia e que torna o produto ilegal ou que só permite que ele seja comercializado de formas muito diferentes das que você estava acostumado a comercializar isso aí vai ter impacto enorme e você vai ter que pensar de uma forma radical de agir com relação à situação. Então o primeiro modelo aqui de gestão de mudança para vocês pensarem. Agora para a gente entender um pouquinho uma mudança que já vinha sendo percebida lá seja um texto do Benjamin e Morton de 92 então na década de 90 o pessoal já percebia que o mundo estava mudando desse tipo de configuração apresentada nessa figura na figura 2.3 em que eu tenho lá o trabalhador que está agindo sobre um processo aí eu tenho um gerente para fiscalizar esse trabalhador aí eu tenho um gerente para fiscalizar o gerente aí eu tenho um gerentão lá em cima essa é aquela famosa pirâmide hierárquica da organização em que você sempre tem alguém que está acima de você para fiscalizar o que você faz desde lá da administração científica já vinha uma uma ideia de que em geral você precisava para cada pessoa na organização desculpe a cada quatro pessoas você precisaria ter alguém para coordenar o trabalho delas então fica até mais ou menos fácil da gente imaginar eu não sei se isso aqui vai ficar muito deixa eu ver se fica muito claro fica muito claro lá se eu acender aqui e daí eu consigo escrever dá para ver né só que eu queria escrever aqui e agora deixa eu pegar lá uns só para mostrar para vocês o que a teoria clássica ela falava que a gente tinha que fazer à medida que a empresa ia crescendo se a empresa tinha deixa eu ver se a empresa tinha um funcionário ele podia ser oi? ah aumentar lá para vocês verem sim, sim, sim vamos fazer isso isso aparece lá uma empresa com um funcionário ela não precisava de ninguém para controlar mas à medida que fosse surgindo de repente a empresa cresceu um pouquinho eu vou colocar se eu colocar quatro pessoas aqui eu já preciso eu já tenho um chefinho e quatro funcionários se eu coloco se a empresa cresceu mais um pouco eu posso pôr mais quatro embaixo de cada um desses então se aqui eu tinha um aqui eu tinha mais quatro aqui eu tenho quatro vezes quatro dezesseis né e aqui na próxima dezesseis vezes quatro meia quatro é isso? e aí vezes quatro dois cinco meia e aí mil e vinte 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 e quatro vinte e quatro ainda bem que vocês conhecem o meu binário melhor do que eu né então vocês conseguem lembrar perceber rápido o que é isso aqui nota que uma empresa com aqui mil e menos de mil e quinhentos funcionários já teria um dois três quatro cinco seis níveis hierárquicos né se eu subisse aqui de novo né pra quatro mil e noventa e seis uma empresa que então com com um pouco mais de cinco mil funcionários teria sete sete oito níveis hierárquicos era assim que funcionava tradicionalmente né é eu fiquei na frente aqui do do era assim que funcionava tradicionalmente a empresa industrial clássica e é por isso que ele vê a empresa industrial até hoje né com esse tipo de estrutura hierárquica que existem muitos níveis de de gerências aí no meio o que que começou a acontecer a medida em que a gente começou a introduzir tecnologia da informação eletrônica dentro dessas dessas empresas isso aqui deixou de ser realidade não precisa mais de uma pessoa pra controlar o trabalho de quatro né pegar uma central de atendimento por exemplo hoje aí né se alguém já trabalhou numa central de atendimento já quantas pessoas estão lá embaixo do um gerente quantas pessoas embaixo dele mas vamos tentar colocar aqui de uma forma que fique melhor no vídeo do que cinquenta cem sessenta e três pessoas por gente note como a gente quebrou aqui no fim das contas que isso aqui a gente deu uma achatada isso aqui era uma pirâmide hierárquica né a gente deu uma tremenda uma achatada nessa pirâmide né em muitos casos porque a gente consegue colocar o sistema pra ajudar a realizar o controle da atividade dessas dessas pessoas isso acontece na indústria acontece em serviço eu falei central de atendimento é serviço mas acontece também na indústria a partir do momento que você muitas tarefas são não estou nem falando das tarefas automatizadas mas muitas tarefas a forma como ela é reportada pode acontecer de uma forma eletrônica e o gerente fica só olhando uma telinha ao invés de ter que ficar percorrendo uma fábrica ele fica olhando uma telinha a hora que ele vê um ponto em vermelho ele vai ver o que está acontecendo lá opa lá naquele ponto então ele consegue controlar o trabalho de mais gente com uma vantagem uma possível vantagem de com menos níveis hierárquicos a informação também flui mais fácil né mas sem dúvida nenhuma significando uma mudança na estrutura organizacional que para acontecer né voltando lá no modelinho anterior vai mexer na estrutura isso aqui é estrutura né níveis hierárquicos é uma estrutura de uma organização vai mexer na estrutura vai mexer nos processos porque antes um processo que passava por saldo assinatura desse cara para ter assinatura desse e assim por diante agora já muda um pouco o formato de repente esse cara aqui embaixo o que ele faz aqui já lá em cima já tem acesso a toda a informação percebam como uma mudança tecnológica do lado permite uma nova tecnologia no ambiente tecnologia de informação permite uma nova estratégia que envolve achatar a pirâmide para ganhar agilidade por exemplo tá bom mas vamos voltar ali no nesse modelo aqui do do capítulo pelo seguinte quando a gente olha para esse modelinho que era o modelo tradicional da empresa com vários níveis hierárquicos mais ou menos isso aqui tá e aí eu mudo esse modelo para um modelo que é tecnologicamente possível esse aqui uma coisa que a gente tem que olhar a primeira coisa que a gente tem que olhar as caixinhas são as mesmas vamos lá vou voltar lá quem são os as pessoas opa tolei demais quem são as pessoas nesse modelo aqui eu tenho um executivo lá o chefão um gerente dois gerente um trabalhador e o processo ali embaixo agora eu venho para o outro modelo aqui o chefão está lá ainda tem um trabalhador o que aconteceu aí sumiu o gerente agora quando você faz uma mudança e essa mudança está acontecendo em muitos setores ainda hoje tá se você pensar lá por exemplo no setor bancário era um setor que antigamente tinha muito claramente esse 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 formato aqui dessa figura anterior aqui né você chegava lá você ia no caixa né depois o caixa você precisava de alguma coisa que fosse além das atribuições dele ele te mandava falar com o com o gerente mas se o caso fosse mais complicado ia para ia para o chefe enfim a coisa podia escalar né hoje o banco está assim você pode perguntar assim poxa mas não tem mais gerente no banco? tem se você chegar lá no banco hoje todo mundo é gerente né a maioria deles são gerentes de conta daí eu pergunto para vocês mas gerenciar eu sei que a gente na informática a gente está acostumado a ser a ouvir falar em gerente de sistema gerente gerente de banco de dados gerente de né mas gerenciar é uma atividade gerenciar é uma atividade humana basicamente tá então gerente de contas é esse novo trabalhador aqui que não é o mesmo não é o mesmo trabalhador do modelo anterior naquele modelo anterior o trabalhador podia ser inclusive analfabeto porque cada quatro trabalhadores daqueles tinha alguém em cima para dizer para ele olha tem que fazer isso tem que fazer aquilo né ele tinha uma tarefa muito bem definida e e muito pouco sofisticada em termos intelectuais vamos chamar assim né então note que a primeira coisa que a gente percebeu aqui que mudou que desapareceu o gerente mas parece a primeira vítima dessa uma possível vítima dessa mudança de de formato organizacional mas na realidade muitos daqueles gerentes anteriores viraram o trabalhador que agora é um trabalhador da informação diferente eu acho que quem desapareceu mesmo nesse novo modelo foi o trabalhador antigo porque o gerente antigo ele mal ou bem ele consegue com um pouco de treinamento virar um trabalhador do conhecimento agora aquele trabalhador antigo analfabeto quando ele perde o emprego dele ele não acha outro porque é uma mudança que está acontecendo no mercado inteiro não é só naquele eu estava dando o exemplo do banco mas não é só no banco ou naquela indústria né todo mundo está se informatizando e ao se informatizar precisando de gente melhor qualificada e quando que aquele analfabeto vai ser melhor qualificado nunca o filho dele talvez se a gente conseguir dar educação para o filho dele mas ele não tá então nós temos essa mudança é uma mudança que inclusive daquele modelo para esse é uma mudança que deveria vir acompanhada de é um é um fator externo ambiental tá acontece não tem como as empresas escapar disso mas ela deveria vir acompanhada de políticas públicas né que de alguma forma descem suporte a quem está sendo saindo porque ele não vai ser difícil voltar né e ao mesmo tempo que enxergasse que se eu não consigo resolver o problema agora e se esse agora é da década de 90 né eu tenho que resolver o problema da próxima geração o que nós aqui temos perdido sabe né eu tenho impressão faz 30 anos que eu dou aula eu tenho impressão que o meu discurso continua sendo o mesmo assim de que nós se a gente não educar as gerações que vêm pela frente nós vamos continuar sempre nesse tipo de situação uma nova tecnologia vai exigir mais dos né das pessoas das empresas e nós vamos ser aquele país que não consegue suprir esse tipo de mão de obra e vamos ficando cada vez mais com é o emprego que é o refugio do mundo ou enfim ou uma condição aí de muito pouco de muito pouca muito pouco poder de barganha né no no mercado né mas o fato é que a mudança essa mudança é nítida né e por que esse trabalhador agora não precisa mais daquele gerente em cima dele porque né ele tá sendo ele tá sendo controlado pelos bancos pelos bancos de dados o que a gente chama de banco de dados ali são sistemas de informação de uma forma geral né ele é o mesmo tempo que os bancos de dados estão ali pra oferecer apoio pra atividade dele e eles estão ali também controlando tá o Benjamin e o Morton não tem essa visão tão crítica que eu tô de certa forma falando desse modelo né quer dizer eles enxergam eles discutem esse modelo como sendo um modelo muito superior ao outro pelos motivos que eu chamaria de microeconômicos óbvios pra empresa você tira um monte de funcionários deixa passa a contar com menos funcionários e funcionários mais competentes que sabem lidar com computadores e se torna mais produtivo então pra empresa parece ótimo né pra sociedade como um todo né o que acaba acontecendo muitas vezes é que aqueles que eram os trabalhadores do modelo antigo são levados à marginalidade e depois vem dar um tiro na cabeça do executivo né tô sendo meio radical aqui na minha colocação mas é uma sociedade que não consegue se pensar como um todo acaba gerando esse tipo de situação e eu acho que agora isso eu digo diferente do que eu dizia há 30 anos atrás eu acho que hoje nós estamos muito mais perto dessa situação né você vai sair de noite na cidade você tem medo né não era uma preocupação há 30 anos atrás não que eu lembre eu saia daqui da UTFR aliás quando eu era estudante aqui com vocês eu saia daqui 11 e meia da noite tranquilo andava a cidade inteira pra chegar em casa né e nunca nem cogitei que podia ser assaltado né hoje eu ia pensar se eu ia chegar se eu ia chegar com o sapato no pé né se chegasse enfim então esse modelinho aqui diferente do anterior é um modelo mais pra explicar de novo uma mudança que tá acontecendo né e a gente entender enfim como é que ela afeta a nossa organização e quem que ela afeta dentro da organização ela afeta todo mundo aí né mas num primeiro momento dá a impressão que esse desenho diz opa acabou a função do do gerente de fato precisa de muito menos gerente do que precisava nesse modelo aqui né quando a gente achata a pirâmide então sem dúvida nenhuma muitos gerentes já não estão dentro desse desse modelo mas também afeta e talvez de uma forma muito mais radical ainda o trabalhador aquele trabalhador antigo porque esse trabalhador que a gente tem aqui agora é um trabalhador que precisa de nível superior né que precisa de nível médio o que quer que seja não tem mais vaga na indústria no comércio uniforme pra alguém que não tenha condições de lidar com computadores porque você vai ter que trabalhar com bancos de dados como chamou aqui o autor na época mas com sistema de uma forma geral tá o que mais que temos agora nós chegamos no que eu chamo no modelinho maquiavélico do benjamin e do leves tá e o maquiavélico aqui não quer dizer necessariamente não quer necessariamente pegar lá aquele lado pejorativo do maquiavélico né quando a gente pensa em alguma coisa quando você pensa em alguém maquiavélico o que vocês pensam? é alguém que o maquiavélico é alguém que planeja tudo mas planeja né maquiavélico escreveu quando escreveu príncipe uma das frases famosas do príncipe é os fins justificam os meios né se ele for pensar bem não é os fins justificam os meios a questão é que nós temos que continuar ou deveríamos continuar agindo dentro dos nossos princípios éticos né e quando quando uma sociedade perde os seus princípios éticos os fins justificam os meios de certa forma permitem que se justifique qualquer coisa né mas mas eu quando chamo de maquiavélico é mais um maquiavélico como como estrategista Nicolau Maquiavel tá o o Maquiavel quando ele escreveu lá o livro dele para os os príncipes na ainda na quando que é aquilo ali 1400 e pouco acho que ele escreveu né ele ele não estava interessado ou pelo menos eu imagino que ele não estivesse sendo tão maquiavélico né da forma como a gente trata hoje como a gente normalmente o considera né a gente pega o que o cara escreveu numa época lê em outra época e nossa os fins justificam os meios como é que pode isso de certa forma é o que a gente vê acontecendo nas empresas aí o tempo todo né os fins justificam os meios temos que demitir de vez em quando você ouve assim do lá do gerente de recursos humanos eu preciso cortar o braço né pra não pra não é melhor melhor cortar o braço do que perder do que perder o resto do corpo basicamente dizendo assim eu vou ter que demitir 200 funcionários pra salvar o o emprego dos outros 800 né eu fico sempre pensando assim se eu fosse uma célula daquele braço o que que eu ia achar né dessa dessa lógica dizendo assim poxa mas eu durante a vida inteira não fui eu que ajudei a carregar peso aí né agora porque qualquer coisa você prefere cortar o braço não seria mais razoável a gente vamos sentar todo mundo junto aqui decidir uma forma em que todos possam arcar com as dificuldades do momento afinal de contas não somos uma organização de quer dizer nós somos uma coisa só ou não ou somos só o que pensa lá o chefe e assim que ele acha que a gente é descartável a gente tá fora né então eu acho que os fins justificam o meio os meios de uma forma maquiavélica estão aí em toda parte né mas o que quando eu chamo essa aqui de tabela maquiavélica ela tá mais ligada só ao aspecto de que maquiavel era e talvez tenha sido um dos principais nos principais digamos assim professores de estratégia que já existiram né o pessoal fala muito em Sun Tzu né tem lá arte da guerra né acho um livro chinês que definitivamente é muito anterior mas aqui pro ocidente o que o maquiavel fez foi mais ou menos o que a estratégia diz pense o que você precisa fazer agora e da forma como você precisa agir agora pra você ter os resultados que você quer lá na frente tá e aí eu chamo de tabela maquiavélica porque a gente vai pensar numa mudança a gente deve pensar de quem que vai ser afetado por essa mudança que eu coloco aqui na coluna 1 na primeira coluna dessa tabela fala como sendo aqui os stakeholders quem vão ser as pessoas afetadas pela minha mudança dentro da organização e eu vou colocando nota eu não comecei a minha mudança ainda eu tô planejando e essa tabela é pra ajudar a gente a planejar pra ver se vale a pena se o esforço necessário se a ajuda que eu vou ter e se por outro lado o boicote ou enfim a resistência que eu vou ter como que essas forças se equiparam pra ver se vale a pena tem mudanças que não vale a pena eu propor porque elas vão ser motivos simplesmente de vamos dizer de gritaria ali na frente e eu vou e em muitos casos vou ter que voltar atrás eu todo semestre eu tenho alguma alguma coisa pra falar assim do noticiário da semana pra vocês mostrando assim como os nossos políticos por não lerem Maquiavel acabam né tendo que voltar atrás em coisa como eu esse ano decidi que eu não não quero ver notícia né só quero ver notícia depois que a gente tiver um novo presidente eleito democraticamente né e que substitua todos os corruptos das últimas gestões inclusive o atual eu não tenho esse exemplo pra dar pra vocês mas talvez vocês que estão acompanhando mais de perto o que está acontecendo consigam pensar assim aquelas situações em que se propõe uma coisa e dois dias depois tem que rever e aí tem alguma coisa assim acontecendo a renovação da carteira motorista o que que aconteceu como se eu não toque tá ufa ainda bem que eu renovei a minha faz um mês vamos dizer assim não é nem questão de que ataca o povo grande então quer dizer você vai fazer uma mudança se fizer a tabelinha maquiavélica aqui você vai ver todas as consequências de repente ele vai descobrir que não tem escola sabe não tem não tem escola autoescola capaz de administrar esses cursos e as vezes são coisas relativamente mas envolvem planejamento então a gente tem muita mudança que é feita na base do primeiro fala depois vai pensar e aí tem que voltar atrás fica péssimo né assim que tipo de liderança você é quando você fala um negócio logo em seguida tem que dizer não, não era bem aquilo não era isso que eu queria dizer ou pensamos melhor não, pense melhor da primeira vez já diga lá não tem nós precisamos de um planejamento porque nós vamos ter que crescer de tamanho agora antes disso tem uma então essa aí esse é o motivo já é o motivo mais eu diria mais tosco assim né não tem nem a capacidade de fazer, de implementar a mudança mesmo que esteja todo mundo a favor dela o segundo passo é né será que todas as pessoas que tem que renovar a sua carteira a partir de agora né estão vão ficar contentes com isso bom, talvez você diga assim não, mas não interessa se elas estão contentes ou não isso é necessário porque vai né mas ainda assim tá bom mas vamos ver qual é o nível é um cabo de guerra certo essas pessoas vão vão reclamar de alguma forma e de novo vai ser pra todo mundo eu por exemplo agora eu tenho que renovar a minha carteira a cada 5 anos por causa do meu problema de vista mas eu tinha uma época lá atrás pela legislação com o problema que eu tenho eu tinha que renovar a minha carteira a cada 2 anos já pensou se a cada 2 anos eu tiver que passar 10 horas fazendo um curso basicamente a cada 2 anos estão me tirando um dia um dia e meio de trabalho né pra fazer isso então tem uma série de outras implicações que no mínimo já começam a dizer agora vou ter que abrir uma exceção aqui vai ter que abrir outra exceção ali né então pense basicamente essa tabela aqui é a tabela do pense antes tá então vamos voltar lá primeira coluna todos os afetados todos aqueles que vão de alguma forma sofrer as consequências da mudança que eu estou propondo segunda coluna qual que é a mudança necessária dessa pessoa o que que essa pessoa vai ter que enfim no que que isso vai implicar pra ela no que que a vida dela vai ficar mais difícil o que que eu preciso que ela faça pra que a mudança aconteça terceira coluna qual é o benefício que essa pessoa ou vocês podem categorizar também por grupo de pessoas pode ser dentro de uma empresa pode ser os funcionários de um determinado departamento né estou implantando um novo sistema que agora eu só vou poder comprar o departamento de compras só vai poder comprar itens depois que o de repente o departamento de produção definia a sua agenda de produção pros próximos três meses vamos supor que seja né que tenha alguma coisa assim como é que o departamento de compras vai ver isso tá e note que nem sempre eu 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 quero a concordância completa e absoluta de todos mas eu quero saber como é que eles vão se sentir tá com relação até porque eu gostaria de tratar com esses grupos que podem ter algo contra antes inclusive de abrir a mudança pra não ter gritaria né pra estar com a coisa mais ou menos resolvida tá então qual o benefício percebido qual a resistência percebida né qual é o comprometimento que eu posso ter dessas pessoas com a mudança que eu estou propondo né essa e aí eu divido isso aí qual é a capacidade que ela tem ela ou aquele grupo tem de me ajudar né qual é a disponibilidade que tem de me ajudar anota que pessoas em posições diferentes até dentro da hierarquia podem ter mais capacidade ou mais disponibilidade do que outras o presidente da empresa talvez seja um cara que simplesmente se ele deixar acontecer tá ótimo né claro que vai ser ótimo se ele disser tem todo o meu apoio eu ainda vou vou chamar todos os diretores aqui pra dizer que isso aí é um projeto prioritário da empresa aliás eu diria tem projetos de TI que não vale a pena o departamento de TI abraçar se não houver esse tipo de comprometimento da alta administração porque a gente normalmente tem depois todo tipo de incerteza acontecendo junto com o projeto é bom que a gente tenha que a alta administração esteja convencida de que o projeto é importante né mas enfim qual é qual é o nível de comprometimento que eu vou ter das pessoas nenhum é uma pessoa é uma pessoa ou grupo que deixa acontecer ajuda acontecer faz acontecer e daí aquela última coluna é absolutamente essencial a mais importante é quer dizer a mais importante não porque ela depende se você não colocar um né os diversos stakeholders nas diversas linhas não adianta você querer pensar em ações recomendadas porque as ações recomendadas lá é o que você precisa fazer e notem o importante é o que você precisa fazer não o que as pessoas precisam fazer o que você precisa fazer para que essas pessoas ajudem a sua mudança a acontecer ou pelo menos não atrapalhem percebe o que é a tabela maquiavélica porque eu estou antes de falar com qualquer um que eu estou planejando a mudança eu estou planejando ela inteira e se eu noto determinados pontos de resistência eu vou falar com esse pessoal antes vou tentar dar um docinho para eles vou tentar dizer olha eu sei que isso aqui essa mudança é uma mudança que vai trazer vai aumentar a carga de trabalho do teu departamento mas a gente vai fazer isso porque vai facilitar tremendamente lá a vida de um outro departamento e eu vou fazer o seguinte eu vou conseguir mais tantas vagas de funcionários para esse departamento ou enfim eu vou encontrar uma forma de compensar isso aí de novo não dá para a gente tirar as pessoas da zona de conforto por tirar da zona de conforto então tira se você está tirando da zona de conforto mostre por que aquilo é importante e de preferência recoloque as pessoas na zona de conforto depois e para tudo isso exige exige-se planejamento então a tabelinha maquiavélica aqui é para você planejar claro o que a gente espera é que cada um vai planejar com a melhor com o melhor das suas boas intenções e pensando no melhor quando ele pensa no melhor da organização a gente também tem uma tendência ele foi lavar o nosso fizer uma lavagem cerebral com a gente para dizer que o melhor para a organização é o melhor para o acionista não sei quem que inventou essa besteira mas nós fomos engolindo isso ao longo dos tempos e não é o acionista é um dos interessados porque ele colocou o dinheiro dele lá e é justo que o capital dele seja remunerado ele podia estar fazendo outra coisa com esse dinheiro então o fato de ele ter decidido colocar dinheiro nessa empresa significa que de repente nós como funcionários tenhamos inclusive um trabalho então ele tem que ser grato até por ele apostar e investir nesse negócio mas o negócio não é só dele é dele como ele recebe lucros mas eu que sou funcionário e recebo salários eu quero eu quero garantir que vai poder pagar meu salário e quero garantir que eu vou ter emprego no futuro quero garantir que as minhas condições de trabalho vão ser respeitadas eu tenho vários vários aspectos em que eu tenho algo a dizer e que é importante o cliente também tem algo a dizer muitas vezes opa, espera aí você está mexendo em alguma coisa em alguns casos eu posso dizer não compro mais você aliás, eu diria eu acho que é importante colocar cliente nessa lista aqui porque se o cliente disser não compro mais você é melhor você não fazer essa mudança então é bom você avaliar como é que isso aqui vai repercutir com os clientes como o cliente vai perceber essa mudança que eu estou propondo fornecedores também são impactados eu tenho que ver enfim todos os que são afetados devem ser contemplados nessa avaliação e o fato de eu planejar antes só permite que eu seja um pouco menos amador do que a maior parte das nossas lideranças é depois tem que ficar voltando atrás acho que não tem problema nenhum em a gente voltar atrás quando a gente erra mas a gente não precisa fazer questão de errar e eu acho que a forma como se lida com muitas questões assim de uma forma amadora é fazer questão de errar então mesmo depois de fazer todo esse planejamento errar então você pode dizer gente olha eu me dei o trabalho de tentar avaliar com tudo a minha avaliação é que isso aqui ia funcionar não funcionou escapou alguma coisa da minha percepção melhoria contínua eu vou aprender com esse erro dessa vez para não errar da próxima agora errar simplesmente não se dá o trabalho de planejar não e note falo muito disso aqui dessa o Benjamin e o Levinson não estavam pensando necessariamente somente em tecnologia da informação embora o artigo dele já fosse a framework for managing IT enabled change um framework para gerenciar mudança possibilitada pela TI eles estavam propondo algo que pode ser útil para qualquer mudança organizacional então independentemente de se a mudança que estão envolvidos é uma mudança de TI planejar antes nunca faz mal vamos lá eu acho que a gente tem o último modelinho aqui nesse capítulo que também é um agora de novo um modelo de seria um modelo mais para implantação eu já defini a mudança que eu quero fazer aí eu tenho que pensar o seguinte as pessoas têm motivos para ser céticas e eventualmente resistir a mudança às vezes elas não entendem o motivo da mudança às vezes elas não sabem da capacidade delas de conseguir realizar aquela mudança e aí no mesmo artigo do Benjamin e Levinson eles propõem que a gente faça o seguinte quando a gente vai começar um processo de mudança organizacional a gente comece mostrando para as pessoas o que eles chamam de estado presente estado atual e uma visão de futuro que é um estado uma situação mais agradável zona de conforto 1 onde nós estamos hoje nota que a zona de conforto 1 pode ser até uma zona de desconforto quantos de nós gostamos do nosso sapato velho porque a gente sabe que ele é velho está meio torto e tudo mas o sapato novo a gente não sabe o sapato novo pode doer em outro ponto já tem o calo do sapato velho do sapato novo vai doer em outro ponto a gente às vezes prefere o conhecido e faz todo sentido de novo nós seríamos completos imbecis se a gente preferisse sempre o desconhecido não a gente prefere o que a gente já sabe já conhece então eu tenho que mostrar a situação atual estado presente e tenho que mostrar a visão do estado futuro que nos pareça agradável nos pareça útil nos pareça melhor do que o estado atual justamente para já energizar essa mudança para fazer as pessoas perceberem que perceberem o motivo da mudança e aí ele sugere que a gente estabeleça vários estágios futuros que ele coloca aí no meio do desenho ali como sendo landmarks o pessoal de gestão de projetos chama isso aí de landmarks ou como é que é o nome de sim português tem? estados futuros em gestão de projetos em inglês o povo chama isso aí de landmarks são pontos intermediários que quando você eu acho que tem um termo assim que eu penso é um ponto de referência é um ponto em gestão de projetos a gente diz que esses landmarks ou esses estados futuros são pontos em que eu quero estar em determinado momento do tempo bom só para falar o exemplo que os autores dão aqui inclusive que foi de onde eles criaram esse modelinho foi de uma fala do presidente Kennedy acho que no final da década de 50 quando os americanos estavam num momento de baixa estima eles tinham ganhado a segunda guerra mundial mas estavam se sentindo que estavam perdendo a guerra fria para os russos os russos já tinham colocado o Yuri Gagarin para dar umas voltas em torno da terra já tinham já tinham nesse momento criado ali aquela aquela base deles em Cuba apontando supostamente apontando os mísseis para os Estados Unidos quer dizer os russos comedores de criancinha estavam fazendo tudo certo e aparentemente os americanos cada vez que eles mandavam um chimpanzé aliás não mandavam um chimpanzé cada vez que mandavam um foguete não tripulado explodia e aí o presidente Kennedy chegou então ele falou olha nos próximos 10 anos antes do final da década de 60 nós vamos levar o homem à lua e trazê-lo são e salvo de volta o que que é isso? isso é uma visão de futuro a situação presente qual que era? os russos comedores de criancinha já fizeram não fizeram isso ainda mas já fizeram um monte de coisa e botaram aí eles são boldo e foguete aí tem um monte de foguete apontado pra gente então a situação atual incômoda uma situação futura de repente talvez hoje pra nós seria até meio difícil dizer por que o americano médio ia se empolgar com a conquista do espaço mas essa conquista do espaço estava muito ligada a essa guerra a guerra espacial e a guerra fria e é claro que ele precisava sensibilizar muito o povo americano porque nesse mesmo discurso ele ia ter que falar que pra conseguir isso ele ia ter que aumentar o imposto de renda dos americanos porque com o que eles tinham de verbas pra NASA e tudo mais não estava dando pra fazer nada mais do que explodir foguete antes de sair do chão mas uma pergunta alguém nessa sala acredita que nós nunca chegamos na lua sempre tem um pode levantar a mão não vou virar a câmera não não que a terra é plana mas todo semestre tem alguém que vem assim olha a internet tem tanta tem tanta coisa na internet mostrando de por que tudo aquilo parece estranho opa já levantou a mão que eu em 2018 ainda tenho dúvida de se o ser humano se o homem chegou na lua então se isso acontece em 2018 imagine como devia ser lá em 1958 59 e ainda mais com o governo pedindo pra você botar a mão no bolso pra pagar um projeto pra levar um homem à lua em 10 anos o cara foi bom de discurso ele foi bom de discurso depois ele foi bom de implementação porque ele implementou esse projeto ou pelo menos enganou a maior parte de nós porque aqui na turma de 30 e tantos só tem um que levantou a mão pra dizer que tem dúvida se chegamos na lua os outros todos estamos acreditando então a gente acha que ele fez o projeto o projeto dele foi até o fim e quais foram os estados futuros os estados futuros nesse projeto aqui foram olha gente a gente vai cobrando esse imposto de vocês mas a gente vai mostrando no meio do caminho que nós estamos indo na direção certa se nós temos 10 anos pra chegar à lua com um ser humano com um homem então assim que ele conseguir mandar fazer um foguete sair da sair da órbita terrestre não porque a lua está na órbita terrestre assim que ele conseguir fazer qualquer sucesso e qualquer coisa mais que ele tinha feito ele vai avisando vocês nós já fizemos isso no momento seguinte conseguimos colocar um chimpasé em órbita ainda não trouxemos ele de volta agora conseguimos colocar um chimpasé em órbita e trazer ele de volta colocamos um humano em órbita trouxemos ele de volta quer dizer eles foram colocando esses espaços intermediários de certa forma pra manter as pessoas acreditando lembra? um dos motivos pra gente não acompanhar uma mudança é a gente não acreditar nela mas a partir do momento que a gente acredita a gente começa a ver os passos intermediários acontecerem a gente diz bom, pelo menos estamos indo na direção correta estamos indo naquela direção eu acho que pode ser que a gente chegue lá eu sempre digo assim que se por acaso esse prédio estivesse pegando fogo e tivesse um buraco aqui no teto e a nossa única chance de sair fosse pelo buraco do teto e de repente alguém me dissesse é só você pular lá fazer uma flexão de braço deixa eu deitar no chão que eu vou morrer quietinho porque não é que dá muito trabalho eu sei que eu não vou conseguir fazer isso mas se ao invés de fazer isso alguém me dissesse vamos fazer o seguinte põe uma cadeira ali põe uma mesa aqui põe uma mesa em cima da mesa aí eu sei opa subir naquela cadeira eu consigo passar daquela cadeira para a mesa eu também consigo os passos esses passos menores podem fazer lembra lá daquele primeiro modelinho lá do descongelar mover e recongelar não dá para descongelar muito aqui se estiver pegando fogo mas mostrar que as coisas podem ser em passos e se você mostrar que os passos são factíveis já vai colaborar e muito para que as pessoas se envolvam com a mudança que você está propondo quando você mostra o projeto inteiro sem mostrar esse espaço intermediário talvez a pessoa não tem jeito eu não sei fazer isso não tenho competência para fazer isso e talvez ela nem diga isso porque às vezes é difícil a gente admitir as nossas próprias fraquezas talvez ela ainda diga para você se você é o chefe ela vai dizer isso chefe gostei da ideia e depois vai lá e faz corpo mole e você nunca entende porque as coisas não acontecem porque às vezes a pessoa diz que vai fazer o que você quer porque é mais fácil dizer que vai fazer o que você quer e depois fazer o contrário do que dizer que não vai fazer que não concorda até que se você disser que não concorda é perigo a você dependendo do tipo de chefe que você for você põe a pessoa na rua porque você não gosta de divergência essa é uma outra coisa importante em processo de mudança a gente tem que saber lidar com a divergência e saber de que forma que a ideia dos outros pode ser incorporada o que aliás é o único motivo que me faz ter alguma coisa ligeiramente contra o meu modelinho meu modelinho não o modelo do Benjamin Levson aqui do modelo maquiavélico que a propósito eles não chamam de maquiavélico isso aí é o meu nome para ele notem que nesse modelo aqui eu estou pensando sozinho eu como gestor da mudança estou imaginando o que cada um dos stakeholders como cada um deles vai reagir eu estou tramando por isso maquiavélico eu estou de certa forma concebendo tudo que vai acontecer no futuro mas sozinho quando eu faço isso tem um único problema funciona muito bem se eu for dono da verdade mas se eu não for às vezes é melhor eu envolver as pessoas de outra forma e envolver antes no processo de mudança agora eu vou envolver essas pessoas no processo de mudança que eu não sei qual é o desfecho porque se eu for democrático e inclusivo na hora de pensar o processo eu também tenho que ser democrático e saber lidar com o fato que a minha opinião pode não ser mais a opinião vencedora então em casos práticos de empresa aqui em geral muitas vezes o gerente está lá a serviço de alguém e a única coisa que você para de fazer aquilo que ele deve fazer porque alguém está pagando para ele fazer são os princípios éticos dele então esse pode ser o limite não, isso eu não faço prefiro pular fora do que mas em geral em outros casos ele diz não isso aqui não é tão traumático isso aqui dá para fazer e ele já está assumindo o que precisa ser feito quando você já está assumindo o que precisa ser feito aquilo e você não vai questionar o modelinho maquiavélico talvez seja um encaminhamento razoável agora quando você sabe que é necessário alguma mudança porque a situação atual não está favorável mas você não conseguiu vislumbrar exatamente o que precisa ser feito não consegue nem entender direito qual é a mudança no cenário às vezes envolver as pessoas é uma boa forma de inclusive fazer com que elas percebam que mudanças serão necessárias e que opinem sobre como essa mudança pode acontecer então vejam que mudança é um tema complexo e é claro talvez o que eu não tenha dito aqui desde o início nós estamos quando eu estou falando de mudança organizacional eu estou falando dessas mudanças que envolvem os interesses as vidas e muito mais gente do que só eu uma mudança que só afeta uma pessoa não precisa você não precisa fazer uma tabela maquiavélica quando você não tem nenhum stakeholder para colocar ali embaixo que ela só afeta você vai fazer lá uma mudança vou fazer um projeto de mudança para a forma como eu devo estudar para ser um aluno mais completo mais competente se ela só vai envolver você não é esse tipo de modelo que você vai usar agora vou fazer aqui um projeto uma mudança para ver estou querendo projetar um novo layout bote lá para a república em que eu moro com mais três colegas para garantir um espaço de estudo mais adequado opa agora já começou a afetar a vida de outros né então você vai ter que de alguma forma ou pensar maquiavélicamente aqui em como garantir que todos eles vão concordar com você ou expor o problema ainda num estágio mais preliminar a eles também para que eles te ajudem a pensar na melhor solução bom gente eu acho que esses são os principais pontos deste capítulo não sei se vocês tem alguma alguma dúvida alguma questão alguma coisa que tenha aparecido durante a leitura não? mas vocês leram né e eu quando vejo essas caras assim nem pisca quando eu pergunto me assusta o jeito desse negócio funcionar e principalmente se ele funcionar do jeito que eu quero que ele funcione o dia que isso aqui for um curso online né vocês tem que ser como que é bem disciplinados aí né a leitura tem que estar sempre acontecendo eu sei que pelo menos uns dois ou três leram porque teve gente que andou me fazendo pergunta por e-mail aí durante a semana tá mas vamos lá então eu vou parar a gravação por aqui e aí nós vamos trabalhar um pouquinho no nosso Moodle então eu vou parar